Será que está bom? Será que não está? Ora, boas, YouTube, estamos de volta então para mais um vídeo, mais uma série no canal, é verdade, estamos de volta para MotoGP 21, a temporada de 2021, estamos finalmente de regresso a MotoGP, às pistas, às motas, a tudo isto, cá está, MotoGP 21, meu Deus! Estive a experimentar ontem à noite, eu estou a gravar este dia 23, fiz o download ontem à noite, 22, estive a experimentar, fiz as primeiras duas pistas, só vou experimentar o que é que se passa e o que estava a passar, e já tenho mais ou menos as coisas, não sei se a câmera vai ficar neste lado ou não, já vejo, já vejo. Agora, como é que vamos começar uma nova carreira? Alguém me explica? Se calhar não dá, não é? Quick mode, continue carreira, não, ah, new carreira, ok. Eu acho que isso não dá para meter em português, não dá aqui um mosquito? Como assim, Zé? Oh my God. Eu espero que os sons estejam todos bem. A minha ideia para esta carreira será fazer Moto3, Moto2 e MotoGP. MotoGP o ano passado não deu, não deu, portanto só fiz dois. Vamos ver se este ano consigo fazer MotoGP também. Não sei, não sei, vamos ver. Eu vou só gravar este episódio, ok? E vou utilizar o... deixa-me cá ver... Eles são 20, certo? São 20 corridas, sendo que duas são em Los Ailes. Vamos fazer o normal do calendário. Do calendário atual, não é? Da realidade. Search contracts with factory teams, with new teams, não. Factory, não. Novas equipas, não. Aqui neste, certamente, não é? Ok, temos aqui três propostas. Onda, KTM. Isto aqui é top 5, certo? 150 anual. Vamos para uma KTM. Esponsorama. Esponsorama, será? Champion Chip Goal. E para este aqui ganha-se boi. Eles querem que fiquemos no top 10 da corrida, top 5 do campeonato e na terceira row. Vamos pôr-me mais para esta KTM. Já, vamos para esta KTM. Graças, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Não vou mudar nada, não vou mudar nada. Queria ver como é que estavam os sons. O som do micro e o som do jogo. Vamos ver se está tudo ok ou não. Moto 3. Nice. Brutal, não é? Moto GAP 21. Aí está a apresentação da equipa. Espero que os sons estejam bem. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas... O que é só? Apresentação da equipa número 90. Aqui ano passado acho que também eram 90. SIP Center International of Pilotage. Será? Calendário. Standings. Manager. Ok. Isto aqui vão um pouquinho de propostas que eu não vou claramente aceitar nenhuma. Porque isto iria aceitar a perder dinheiro, eu acho. Aqui são os managers, tanto do engine como do frame, eu acho. Ok. Depois aqui temos o set quarters da KTM. Fazer que bem, temos aqui o engine e o frame. Aqui as cenas para o research. De cada um deles. O que eu vou fazer é... Provavelmente... Um de cada, não? 4 no engine e mais... E mais 4 no frame. Será? 125 a cada um. Se calhar vai ser isso. Isto está instalado. Agora temos que ganhar dinheiro ao longo das semanas. Para conseguirmos... São KTM verde, né? Agora temos que avançar nas semanas. Basicamente vai ser isso. Acho um carro de rejeitar aqui esta situation. Vamos avançar mais uma, se calhar, não? Mais uma semana. Aqui já temos qualquer coisa. Já temos pontos suficientes, pelos vistos. E o que eu vou fazer vai ser... Quem está nos frames só faz dos frames. Percebem? 4 semanas, ok? E os que estão nos engine. Só pesquisando dos engine. Outra coisa que eu queria ver era... Ora, automatic breaks está off. Ok. Não sei que travamos, certo? Eu acho que isto está tudo igual. Ok. Vamos ver, vamos ver. Primeiro pagamento de salários, 2000. Ok. Ok, certo. Não temos nada? Acho que não. Ah, aqui é dificuldade. Não dá para meter menos. Temos que fazer 5 voltas. Eu, se calhar, vou aumentar para 35. Que eu experimentei a 30%. E estava sempre com o segundo a mais deles. Portanto, vamos experimentar a 35%. Ok? Aí há do jogo. Ah, deixa-me cá ver como é que está aqui os sons. Ok, está tudo operacional. Vamos avançar mais uma semaninha. Já temos aqui qualquer coisa no monitor para tratar. Falta ali uma semana nos frames, pelos vistos. Agora, este, este, este e este. Vamos pôr o engine, certo? Trabalhar aqui no engine. Quatro semanas para fazer esta cena. Mais uma semana para fazer este. Ok. Vamos avançar mais uma semana. Mais um componente está feito. Nice. Agora, o pessoal que estava no... O pessoal que estava no... O pessoal que estava no... O que é que quer dizer? Ok. Estão a ver aqui. Isto agora vai aparecendo ali que está a dormir. Basicamente é porque não está com trabalho. Eu acho. Portanto, nós agora vamos puxá-los. Eles agora vão pesquisar mais pontos de produção. E assim sucessivamente. Vamos avançar. Mais uma semana. E faltam mais duas semanas ali. Uma semana. E já estamos na semana do... Na semana do... Do grande prémio de Los Ailes. Que é o primeiro. É Los Ailes que se chama. Temos oito no staff. Ok. Agora está tudo a pesquisar ali pontos. Nice. Vamos rejeitar aqui mais este. E provavelmente vamos para... Vamos para a corrida, né? O que eu vou fazer? Vai ser... Vou tirar os primeiros dois treinos. Vou fazer apenas o terceiro treino. Qualificação 1 e qualificação 2. Caso passe logo dos primeiros treinos para a qualificação 2. Eu vou... Eu vou... Como é que se diz? Não faço a qualificação 1, né? Depois depende do resultado em que nós estamos. E depois temos aqui a corrida. Depois a gente vai ser isto. Vamos ter os treinos de livros 3. A qualificação 2 em princípio. Se não conseguir será 1 e 2. E depois corrida. Depois a nível de vídeo. Eu não sei como é que vou... Como é que vou gravar isso. Como é que não vou gravar. Aliás. Como é que vou editar assim que é. Portanto. Eu vou gravar tudo. E depois vou decidir no fim. Por isso é que eu só vou gravar a primeira corrida. o Los Angeles International Circuits. O Qatar. Vamos ter duas corridas aqui. As primeiras duas. No que toca a série. Vamos ter... Mínimo dos mínimos. 20 corridas. 20 episódios. Tendo em conta que são 20 corridas em Moto3. Se as contas estiverem... Se as contas estiverem... Tiverem... Tiverem... No final do contaminato. Se estiverem decididas. Não vamos mostrar todas as corridas. Depois. Portanto. O mínimo será 20 corridas. 20 episódios. Uma corrida por episódio. Se as coisas forem correndo bem. Vamos para Moto2. E fazemos mais 20 corridas. E depois vamos vendo. Portanto. Será 20. 20. 20. 60 vídeos. Ou 60 episódios. Como queiram chamar. Mas. Primeiro. Serão estes primeiros 20. Este é o primeiro campeonato. Digamos assim. Neste primeiro episódio. Eu vou mostrar praticamente tudo. Não sei depois. Como é que eu vou fazer. A edição. Ok. Isto aqui. Eu posso fazer loads. Eu acho. Da corrida de ontem. É. É uma cena que eu já. Que eu já. Gravei aqui. Com algumas mudanças. Vocês quiserem. Podem parar o vídeo. Para ver. As mudanças. Aqui. Tem tudo a 2. Aqui tem. 8. 7. 6. 5. 4. 4. 6. 4. 6. 6. 6. 6. 6. É o equilibrado. E em 3. É quando querem. Tipo. É o que vou fazer. Na última volta. Do. Do circuito. Que vai ser. Power mapping 3. Que é tipo. O máximo dos máximos. Aqui no que toca. Ao full. Esse que eu vou deixar assim. Para já. E. Vamos a isto. Vamos a isto. Vamos a isto. Deixa-me ver como é que eles são de resultados. Porque eles entretanto já fizeram o. Já fizeram a. Os treinos livres 1 e 2. E eu só vou entrar nos treinos livres 3. Porque quero né. Eu podia fazer todos. 2. 3. 600. Ok. E eu tentava fazer 2. 12. Eu acho. Eu acho que dá. Claramente para fazer um. Aqui um pódio. Não sei. Como eu estava a dizer. Não sei se a câmera fica bem aqui deste lado. Já vamos decidir. Ah. Está. Está à frente do. Ok. Pode ser. Pode ser. Está à frente do. Do circuito. Tranquilo. Ok. Outra coisa que eu quero ver. É o som. Veja quanto é que eu vou fazer. 2. 3. Será. 2. 14. Segundo lugar. Ok. Agora vamos fazer uma volta em Power 3. Agora. Vamos por causa aqui a passar a meta. Mais uma volta. Vamos em décimo quarto neste momento com o tempo que fizemos há bocado. Mas agora vamos bater. primeiro lugar já. 2. 11. Senhor. 2. 11. Fizemos melhor que ontem. Que ontem é para mim né. Mas vou treinar ao pit. E vou. Vou avançar nos treinos para ver o que é que dá. Ok. Estamos aqui a acabar os treinos livres. E pelo que parece. Vamos passar. Diretamente para. Para Q2. Qualificação 2. Nice. Primeiro com 2. 11. 770. E o segundo está com 2. 13. Portanto temos cerca de um segundo e pouco. De vantagem. Portanto eu acho que ainda. Eu acho que ainda dá para. Ainda dá para. Para aumentar um bocadinho. Mais 5% se calhar a dificuldade. Mais 5% se calhar a dificuldade. Pronto. Aqui é 2. Vamos qualificar na terceira. Terceira. Ou seja. 369. Os 9 primeiros. Eu acho. Agora. Vamos ver quanto tempo é que fazemos. Na qualificação. Vou só dar uma volta provavelmente. Se a volta correr bem. Fizerem um 11. Um 12. Outro assim. Dá claramente para qualificar. Para fazer pole position. Portanto é que. Isto é que eu estava a dizer que. Que dava. Que dava para aumentar um bocadinho a dificuldade. Eu ontem. A experimentar o jogo. Fiz. Fiz duas corridas. A primeira. Fiz terceira. A segunda. Fiz. A segunda. Fiz. Fiz primeiro. E tive luta. Na frente. Portanto. Dá claramente para. Para aumentar um bocadinho a dificuldade. Vamos ver. Já vamos deixar assim. Na próxima corrida. Logo. Lhoramos. Aumentamos a 10. Ok. Vamos acabar a volta. Vamos ver quanto tempo é que eu faço. O do primeiro tempo está em 2.14. Acho que consigo melhorar claramente muito. Estou a fazer tudo a vermelho. Portanto. 2.12. É. 2.12. Fizemos primeiro lugar. Vamos ver se ele se mantém até o fim. Mas eu acho que sim. Acredito que sim. Eu acredito que sim. 2.13. É. Temos menos um segundo. Com o segundo lugar. Portanto. Vamos fazer pole position. Vamos fazer pole position. E ai. Temos aumentar. Um bocadinho a dificuldade. Mais 100%. Talvez. E agora. É o que interessa. A corrida. Agora. É o que interessa. Que é a corrida. Agora o que interessa. Aqui é a corrida. agora siga avançar está no rio a composição nas ea bíblia mas aqui alguns conhecidos né fogue a menino o fnate cá para baixo o alas adentro aqui qualquer coisa um brutal e vamos começar a jogar um ato que é pra eles não gostam se não deixaram ainda e vamos a isto eu vou começar com o power 3 Vamos ver o que é que está E aí está as primeiras curvas Vou com o Power 3 para ver o que é que está Ver se consigo ir bem Muita confusão agora nas primeiras curvas Tentar não cair, né Tentar não cair Vou mudar já para o Power 2 Ok, não perdemos muitas posições Estamos em 1 e 8, né Não está... Eu arranco sempre muito a mão Não sei porquê Arranco sempre muito a mão Mas depois consigo recuperar posições rápidas No menos a experiência que eu tive ontem foi isso Olha, já que uma queda Este ano não se vê É quem é que é a queda Só mostra que alguém caiu Bem, estamos em 6º Estamos bem, estamos bem São 5 voltas, portanto Ainda vai demorar Isto tem um botão para... Imaginem, se nós cairmos Isto tem um botão para voltar atrás um bocadinho No tempo Mas como é óbvio Vou tentar utilizar isso o menos possível Para ser mais realista Para ser mais realista Para ser mais realista E... Obviamente é que é ganhar as corridas todas, mas isso não vai acontecer Ah, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal Atenção Zé Ora 27º Acho que houve uma outra queda por aí, não foi? Crash está ali a dizer Ok, estamos em cima deles Não estamos longe Mas bem, estamos a ver ali o tempo, está vendo aí? 0-100 Ora, na reta somos fortíssimos Power, bora Nooo Graças Apanhamos, apanhamos o grupo da frente Na reta Acosta-me a que fio Nice Ui, ui Não faço as caísas Não faço as caísas Por favor Olha, alguém já passou outra vez Garcia Que é Que é Que é Que picante Passa-lhe por dentro Nice Só não caísse, por favor Isto é apenas a segunda volta Faltam mais 3 Vamos em quinto Apenas aproximaste aqui atrás E vejam-se embora nestas retas Aparecem nestas meninas retas, não é? Bem, nós ainda temos moto para ir para nada, não é? Apenas não pedimos nada à moto Sim, não é assim Estás a falar muito e estás a deixá-los ir agora, não estás? Toma Os quatro primeiros ali Isto dava para fazer um podiozinho, não dá-lo? Tá, já está Já estás a inventar Já queres um podio Não, mas deixa-te ir em quinto Estás bem Estamos perto Pode ser nessa Ui, ui Dois caiu Nice Quarto Dois caiu Vamos ver que eles já estão longe Mas é um segundo deles É manter-nos aqui em quarto Esperar que alguém caia Olha Calma Vai na reta apanhamos Certamente ali na curva Até à curva vamos apanhá-los Ora, power 3 Não posso esquecer que o power 3 não acaba correndo Fiz 2,19 na primeira volta 2,12 Vendo à volta Ih, apanhei-os Apanhei-os Já os apanhei Na reta sou fortíssimo Peças Ducati e do MotoGP Aham Vamos acima deles já Três voltas Esta é a terceira volta, não é? Vá para a quarta e a quinta volta Também Puf Pobladíssimo Bora Terceiro Vamos acima deles Uhul Graças Lindo, 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 lindo Calma, calma, calma Calma Uhul Lindo Terceiro Vendo a corrida Ih, é só não caíres Por favor É só não caíres É só não caíres Por favor Ui Ai, que o gajo O gajo que me fez eu cair, Zé Ai Minha Nossa Senhora Isto não é que fiz, Zé Ia-me fazendo cair, não é? Ia-me fazendo cair, o gajo Ai, que assusto Zé, não vais para a frente Deixa-me passar, não é? Caraças Olha o gajo que caiu Olha, 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 olha Caiu os dois, Zé Caiu os dois Caiu os dois à minha frente e a caí-me também Caraças Ih, esquece Vais a minha segunda Relaxa um bocadinho Relaxa um bocadinho Vai dar um binder, não é? Acho que caiu de uma do outro Ai, lindo, 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 lindo Aqueles dois caíram My God Power 3 agora E vou apanhá-lo Lindo Lindo Vou disputar a corrida com este gajo Ui É só não cair Ai, lindo, céu Aqueles dois caíram-me à frente Aqueles dois caíram-me à frente Como assim? Já fui Já passei Não me faças cair, Zé Por favor Não me faças cair Meu Deus do céu Lindo, 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 lindo Lindo Tenho medo de o gajo me fazer cair Concentra, concentra Ah, estás a deixar ele ir embora Estás a deixá-lo 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 ir embora Um segundo de vantagem Em segundo lugar, excelente Já falta uma volta, calma Já falta uma volta Ah, estás-te sempre ok Ah, está aí fora Ah, um segundo e meio já de vantagem Deixamos o gajo abalar Bem, agora na reta Pode ser que eu consiga apanhar Vou meter Power 3 agora Até o fim vai ser Power 3 Bora, vamos apanhá-lo Vamos apanhá-lo Não há como 700 400 Vamos acima dele já Uhul Lindo, lindo Agora é manter Manter o cara Se chegar já Já nos apanhou Lutar até o fim Última volta Última volta Primeiro segundo Ou caio Ou primeiro segundo Ou caio Vai lutar até o fim Fecha Isso Filha da mãe Ah O gajo fez-me cair Zé Eu não acredito O gajo fez-me cair Não Fogo Eu não acredito Eu não acredito Que o gajo me fez cair Última volta Meu Deus do céu Aquele gajo fez-me cair Fica marcado já O binder Minha nossa senhora Eu sabia Estava com medo Que o gajo me fizesse cair Não é penalizado nem nada Não? Está certo É só lindo isto É só lindo 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 Que aquele gajo É sério Sim O meu segundo lugar Estava em primeiro Fez-me cair Que aquele gajo Olha caiu este Só bem Não é caro Dito Agora a gente está a cair Zé Nós também caímos Mas Comprarmos rápido Não é caro Vamos chegar aqui O gajo fez-me cair Incrível Estávamos a lutar com o gajo Pelo primeiro lugar Binder Estás a deixar-te comigo Estás a deixar-te comigo Fizemos quinto lugar Excelente Excelente Primeira corrida Excelente Vamos ter feito primeiro lugar O gajo fez-me cair Fez-me cair Está gravado Está gravado Uns pontinhos Darren Binder Ah, graças a esse gajo Mano Eu não acredito E não voltei atrás Eu disse que nem ia Nem ia voltar assim atrás Não é? Não faz sentido Se cairmos Caímos Olha Se isto Não é? Aí Mas íamos ganhar Mano Eu acho que íamos ganhar Não íamos Mas já temos propostas De equipar Não, mas não vou estar a mudar agora Entramos para esta Vamos até ao fim com esta Não é? Só quando for para Quando for para mudar de categoria Vamos mudar para a moto 2 Vou aceitar algo lindo da moto 2 Aí Não acredito que o gajo me fez cair Fale o Onix Incrível Vocês viram O gajo mete-se Mete-se à nossa frente Incrível Minha nossa senhora Fez-me cair Bem Próximo vamos ter então O Lost Ale Fiz quinta posição Podia ter feito primeiro ou segundo Saí de primeiro Mas fiquei em quinto Muita queda, né? Muita queda Dá para ver a classificação? Logo em que não caiu, não? Cri que eu Já, que estes três não acabaram Fogia Fogia é bom Acosta E o Acosta Este também não acabou Fennati 4 E o baixo não acabaram, né? 4, 5, 6, 7 Sete gás que caíram Eu também caí, mas E não me levantei Olha o Koffler fez 2, 12 Minha volta Também fiz 2, 12 Fomos os únicos que fizemos 2, 12 Mas só Ah, os dois aqui também E o Toba Mas o meio de 2, 12 foi baixo Este 2, 12 400 460 Nós fizemos 840 Mano, quinto lugar Excelente Para a primeira corrida Espetacular Bem Estamos em quinto do campeonato É isto Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado Não sei quanto tempo é que o vídeo tem Mas este vídeo obviamente Está em treinos Qualificação E E corrida A corrida Provavelmente vou meter toda Ainda não decidi Depois na gravação Vocês já estão a ver, né? Depois na edição Eu decido Portanto, já Hoje só vou gravar este videozinho Foi só para experimentar Só para ver como é que fica Já tinha saudade de jogar Modo WP Sou sincero Portanto, já Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado Comentam agora se gostaram Subscrevam o canal Se não são subscritos Fiquem bem Grande abraço E amanhã Novos vídeos Temos já as 16 horas E às 18 horas MotoGP Aliás MotoGP é só às 18 Vai sempre sair às 18 Até que terminemos esta série Sairá sempre como o segundo vídeo do dia E depois temos o primeiro Temos o primeiro e o segundo vídeo 16 e 18 horas Todos os dias Até terminar esta série de MotoGP Então já Grande abraço pessoal Espero que tenham gostado mais uma vez Espero que tenham gostado Deste regresso de MotoGP ao canal Com o novo MotoGP 21 2021 Portanto já Grande abraço Fiquem bem Até amanhã Beijos-vos Às 16 horas E depois às 18 Fiquem bem Tchau 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 Tchau